No último episódio do Ninja Gaiden Mas aqui é só cofres, mano Aí Dali o Ninja Manel Dali o Ninja Manel Anda cá Manel Vai Manel, morre carai Estava aí a mandar isto, não sei se ele vai morrer Ei carai Até que enfim Até que enfim A terceira é mais tudo Aí, não salta Não vai lá para baixo Ai não Parece que ia lá para baixo Mas não vai Vamos lá Ei carai, ninjutsus Ei carai, ia fazer os negros Tem um caminho lá para cima Tem um caminho para aqui Vamos ver o que é que tem aqui em cima Oh Vamos lá Wild foc... Eh carai, questão seria essa tecnic Não... Agora eu caminhei para ali mas eu é melhor gravar caralho, senão ainda vou para o kill, sei lá. E aí caralho está aqui estes gajos. E aí manel, o que foi isso? E aí caralho, o que é que é isto? Ataque a alien man! E aí caralho, aí corta a tua cabeça fogo. E aí caralho, um alien! E aí caralho! E aí manel, o que foi isto? E aí manel! E aí manel! E aí, oh ele não foge! Tá bom! E aí caralho, outra vez! Este alien está foda! Sai daí meu! E aí caralho! E aí Yeah Manel Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.